Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como entrar e sair do modo segurança no seu celular Moto G75 Primeiro você vai clicar no botão de desligar junto com o botão de volume para cima, dá um clique nos dois juntos Quando aparecer a opção de desligar você vai apertar e segurar aqui e aqui agora reiniciar No modo segurança, você vai clicar em ok, o celular vai reiniciar e quando ele voltar a ligar vai estar no modo segurança Prontinho pessoal, o celular já reiniciou, como vocês podem observar está no modo segurança Passa o dedo na tela de cima para baixo duas vezes na parte direita e aqui você vem no modo avião e desativa ele para você poder ter conexão, rede e internet Então para sair desse modo, clica no botão de desligar junto com o botão de volume para cima, dá um clique nos dois juntos E agora é só clicar aqui no botão reiniciar, reiniciando dessa maneira o celular vai sair do modo segurança Então esse foi o vídeo rapaziada, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos E agora é só clica no botão de desligar aqui 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 no botão de desligar